Obrigado, meu Deus! Alô! A noite vai ferver No baile da tira Ninguém vai se comer Manda som pra galera Bate o grave, sobe o som Todos vão dançar Com a galera reunida É hora de agitar No baile da tira A faim é garantida Sente a batida A galera enlouquecida Ritmo envolvente Ninguém fica parado É no baile da tira Que eu tô lado a lado Chega a turma animada Conta pra arrasar O DJ manda som Faz a pista vibrar Luzes coloridas Reflectando o olhar No baile da tira Só alegria no ar No baile da tira A faim é garantida Sente a batida A galera enlouquecida Ritmo envolvente Ninguém fica parado É no baile da tira É no baile da tira Que eu tô lado a lado Chega a turma animada Pronta pra arrasar O DJ manda som Faz a pista vibrar Luzes coloridas Luzes coloridas Essa tem no olhar No baile da tira Só alegria no ar No baile da tira A faim é garantida Sente a batida A galera enlouquecida Luzes coloridas Ninguém fica parado É no baile da tira Que eu tô lado a lado E por amanhecer A vida vai continuar No baile da tira Não tem hora pra acabar A energia contagia Vai o corpo a reviria Esse baile é inesquecível Então você vai lembrar No baile da tira A faim é garantida Sente a batida A galera enlouquecida Ritmo envolvente Ninguém fica parado É no baile da tira Que eu tô lado a lado No baile da tira A faim é garantida Sente a batida A galera enlouquecida Ritmo envolvente Ninguém fica parado É no baile da tira Que eu tô lado a lado Espero que goste da letra Da letra D.M. Estúdio Espero que goste da letra O comando D.J. Daniel Espero que goste da letra Espero que goste da letra Espero que goste da letra Minha amante vai ferver Tua letra No baile da tira Espero que goste da letra Ninguém vai se conter Bate o bravo e sobe o som Tudo com dança Manda som pra galera É hora de agitar No baile da tira A faim é garantida Sente a batida A galera enlouquecida Vestiu o bravo e sobe Ninguém fica parado É no baile da tira Que eu tô lado a lado Lado a lado Chega a turma animada Pronta pra arrasar O DJ no som Faz a pista vibrar Luzes coloridas Refletem no olhar O baile da tira Só alegria no ar No baile da tira A faim é garantida Sente a batida A galera enlouquecida Vestiu o convite Ninguém fica parado Ninguém fica parado É no baile da tira É no baile da tira É no baile da tira Que eu tô lado a lado E quando amanhecer A festa vai continuar No baile da tira Não tem hora pra acabar A energia contagia Faz o corpo arrepia Esse baile é inesquecível Você vai lembrar Você vai lembrar No baile da tira A banda é garantida Sente a batida A galera enlouquecida Vestiu o convite Ninguém fica parado É no baile da tira Que eu tô lado a lado Espero que goste Da letra DEM Estúdio Da letra DEM Estúdio O comando DJ Daniel Moraes Espero que goste Da letra Espero que goste Da letra Espero que goste Da letra Espero que goste Espero que goste Da letra Espero que goste Da letra DEM Estúdio